Meu dia com 30 minutos agora e hoje eu tenho a honra de receber um dos jornalistas mais experientes aqui da região sudoeste Ivo Pegoraro, que é um dos diretores do Jornal de Beltrão A gente vai estar discutindo um pouquinho a respeito da sua trajetória no jornalismo Dos mais de 20 anos aí do Jornal de Beltrão, a devoção, mais de 25 anos na verdade? 20 anos Então Ivo, boa tarde, me ajuda agora que eu tô falhando a memória, são 20 ou 25 anos do Jornal de Beltrão? Olá Matheus, são 28 agora, dia 1º de maio, nós vamos completar 28 anos O Jornal de Beltrão, que é uma das principais referências no jornalismo regional Não funciona apenas com o tabloide, mas também carrega a revista Gente do Sul, carrega várias outras publicações Como que foi ao longo de todos esses anos estar trazendo esses novos projetos à população do sudoeste? Eu acho, Matheus, que a gente fez o jornal não porque a gente queria, não tinha outra opção É porque a cidade queria, a região queria E nós procuramos nesses 28 anos, sempre procurar fazer o que a demanda nos pedia Eu sempre penso que a vida é a arte da adaptação Falam que a vida é a arte do encontro, mas principalmente eu acho da adaptação Então a gente se adaptar aos novos meios Quando a gente começou, nem conhecia computador, tínhamos que nos adaptar Sentimos necessidade de edição própria, de gráfica própria Não sabíamos como, fomos atrás, montamos essa área, a gente também não sabia como é que era E deu certo, conseguimos agilizar a publicação do jornal Veio a era digital, também nos adaptamos, continuamos nos adaptando O leitor está cada vez mais exigente, ele quer cada vez mais notícia ligada a ele E para isso, depende, tem que fazer o que vocês fazem aqui É com gente, tem que trabalhar Não pode ser um trabalho só fechado, só de notícia pronta, de notícia comprada Tem que ser produzida Depende de trabalhar com gente, depende de investir É o que a gente tem feito nesse tempo Como foi o começo da carreira várias décadas atrás? Olha, algumas coisas mudaram, mas outras não Eu vejo que um princípio do jornalismo, que a gente aprende sempre, continua sempre igual Eu vejo, por exemplo, agora nas redes sociais, que tem a facilidade que qualquer pessoa pode se comunicar Agora, se ela quiser se comunicar melhor, tem algumas regras para observar Então, se você pega o teu WhatsApp e você põe lá uma mensagem em três tópicos Você já assustou aquele que vai abrir, porque diz, bom, tem três, eu prefiro esse de um Então, ser objetivo sempre na comunicação, não importa se é escrever, se é falar Cada palavra a mais que você puser, você está comprometendo a tua comunicação Então, você tem que ser objetivo em todos os setores da comunicação Isso é uma coisa que é uma regra antiga Muito antes de eu começar a aprender o jornalismo era assim E continua cada vez mais Hoje, inclusive, a competição é muito maior Porque, além do jornal e do rádio e da televisão, tem a internet, tem as redes sociais Tem uma competição muito grande Então, nós temos que ser, primeiramente, bem objetivos E depois, ver o que as pessoas querem Então, no caso nosso aqui, eu aprendi 40 anos Agora, em dezembro, vai fazer 40 anos a minha formatura Aprendi em Curitiba E depois, vim para o interior e me adaptei aqui Não pretendo sair daqui E dei sorte de pegar um período que pude me realizar aqui em Francisco Beltrão E vejo outros colegas também se realizando aqui As marcas da objetividade e também dessa seriedade em transportar a informação São os grandes responsáveis pelo jornal de Beltrão Ter se consolidado como o principal canal escrito de comunicação do Sudoeste? Isso ajudou muito Isso é fundamental Porque a gente, às vezes, subestima o leitor Subestima o telespectador Subestima o ouvinte Mas as pessoas sabem das coisas Elas podem, tecnicamente, não saber te explicar Mas elas dizem, olha, eu gosto mais desse, gosto mais daquele Então, depende muito do trabalho que a gente faz Da elaboração que você faz De cada informação que você dá E uma coisa que nos ajudou muito Porque a gente, como não tinha capital E tinha necessidade de investir Então, nós formamos uma sociedade E com isso, o jornal não é de um O jornal é de mais de 200 donos lá Então, não tem Nós, pelo menos, não queremos enfrentar o problema Que muitos órgãos de imprensa têm enfrentado Quando o dono envelhece, cansa Daí vai vender para outro O outro não é do ramo Então, nós temos uma equipe que vai se renovando Eu acho que isso que é o ideal Então, temos pessoas que começaram lá Como crianças E... No início da sua carreira Depois, estudando ainda E vão se adaptando Hoje são jornalistas, são diretores Então, isso que eu acho que faz bem O órgão de comunicação Que se renova Porque o que nós precisamos É ter gente disposta Que gosta do trabalho E que vá fazer o que, no nosso caso O leitor quer Vá atrás, se capacita Se recicle Porque a gente tem coisas que a gente aprende E pensa que quer fazer o resto da vida E as pessoas não querem mais aquilo Querem outra É o caso, eu falei Computador Máquina fotográfica Que vem sempre com mais recursos Enfim, temos que nos adaptar Adaptar sempre Hoje o senhor trouxe uma publicação Também da editora Jornal de Beltrão Esse novo livro Que fala sobre o Jornal de Beltrão Os 20 anos dedicados aí Ao amor ao jornalismo Gostaria que o senhor explicasse Um pouquinho mais esse projeto Para o pessoal que está assistindo a gente de casa É, já está até superado Esse aqui dos 20 anos Já estamos com 28 Aqui a gente tem Apresentamos aos acionistas Que tem todas as atas E tem também um pouco do histórico O depoimento de cada um Quem são os acionistas O que dizem Como é que foi formado o jornal Um pouco, enfim Da história dele Que nós entendemos Que não é uma história Somente nossa Nós participamos dessa história Que na verdade Toda a comunidade Nos ajuda A gente tem procurado Fazer o que as pessoas Querem O que elas precisam O que elas aprovam Dentro do que se pode fazer No jornalismo Está certo, senhor Evo O dedo de palácio está muito gostoso Seria muito mais assunto Para a gente estar conversando Mas infelizmente A gente é escravo do tempo O nosso tempo inclusive esgotou já Vem aí os destaques policiais No diário da informação Mas eu gostaria muito De ter agradecido Então o senhor ter vindo aqui Explicado um pouquinho mais Contado um pouco mais Da história do Jornal de Beltrão E a TV está sempre De portas abertas A toda a sua equipe Agradece Sou eu, Matheus E a gente espera continuar Sempre nos encontrando Seja no futebol, né? TH Seja noticiando Seja nós vivendo Enfim A comunidade de Francisco Beltrão E da região Que faz muito bem Para todos nós Tá certo, esse foi o Ivo Pegoraro Um dos diretores do Jornal de Beltrão E o Edição ao Jornal fica por aqui A gente volta às 7h10 da noite Obrigado pela companhia Boa tarde Francisco Beltrão Boa tarde todo o Sudoeste